Olá! Hoje nós vamos fazer um treino de caminhada em casa fantástico pra você recuperar os seus músculos, melhorar a sua postura, gastar calorias e melhorar o seu condicionamento físico. Esse treino aqui é fantástico porque em apenas 30 minutos você vai fazer exercício como se tivesse caminhado mais de uma hora. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Nutri-Senior, que é um complemento alimentar da Nestlé, desenvolvido especialmente pra quem passou dos 50. Ele tem um mix exclusivo com 21 vitaminas, proteínas e minerais pra manter os ossos e os músculos, além de reforçar o seu sistema imunológico. Nutri-Senior escolha envelhecer bem. Vamos lá para os nossos exercícios! Começa caminhando! Isso! Postura! Eu vou deixar um link da Nutri-Senior aqui nos comentários e na descrição desse vídeo pra você conhecer um pouco mais sobre esse produto fantástico. Começa se mexendo! Vamos dar muitos passos hoje, fortalecer os músculos, melhorar a sua postura. Vamos lá? Agora, ó, caminha, caminha. Vem! Isso! Muito bom! A gente vai começar aquecendo e depois a gente vai aumentando a intensidade dos exercícios. Vem! No ritmo! Vamos aquecer o corpo. Postura! Ótimo! Muito bom! Esse treino de caminhada em casa é o treino mais completo aqui do canal do Aurélio. Já são mais de sete vídeos de caminhada em casa. Então se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos assim como esse. Postura! Postura! Isso! Abre e fecha. Vem! Sorria! Muito bem! Três, dois, um e para! Você vai ter que fazer os exercícios dentro do seu limite. Então se você sentir alguma dorzinha, algum desconforto, tente fazer o exercício mais curto. Tá bom? Vamos lá! Cada um no seu limite. Assim a gente vai ganhando condicionamento físico, força e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Agora dá uma olhada aqui no pé. Ó! Troca! Isso! Sorria! Muito bom! Fantástico! Postura! Pã, pã, pã! Agora abre, fecha, abre, fecha, vem! Yeah! Pã, 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 pã! Agora a gente está fortalecendo os músculos da panturrilha. Eles são fantásticos para melhorar a sua circulação. 3, 2, 1 Ok, caminha Respira Sorria, postura Afasta Isso, caminha com a perna afastada Muito bem Nesse treino, em 30 minutos, a gente vai dar mais de 2 mil passos Assim, você consegue aumentar o seu condicionamento físico Sua força, sua disposição e também o seu humor Pessoas que fazem exercício são pessoas mais felizes Ótimo Parou? Abre o braço e desce Isso Quando subir, ponta do pé Ótimo Sorria Ótimo Caminha Muito bem Agora afasta Ó, agacha, levanta Se doer o joelho, faz curtinho, ó Se conseguir e for fácil, vai lá embaixo Postura Postura Quando subir, ó Abre o peito Muito bom Sorria Ótimo Ótimo Muito bem Agora, presta atenção, ó Chuta Chuta Olha o braço Vem Isso Cruza Ó o braço O braço dá equilíbrio, hein Isso Sorria Aqui já tá dando um calorão Vou pedir até pra abrir um pouco a janela ali, ó Isso Muito bem Dona Lúcia ajudando ali, ó Abrindo a janela pra gente Isso Sorria Uau Ó Ó O braço Três Dois Um Ok Ó Isso Caminhando Agora, ó Perna Pra frente Ó Calcanhar Bate lá na frente Isso Abre o braço Abre o braço Bate o calcanhar lá na frente Muito bom Isso Vem comigo Três Dois Um Ok Caminha Marcha agora Mais forte Presta atenção Olha aqui agora, ó A marcha Como eu quero Com o braço Alternado Isso Postura Postura Sobe esse joelho Isso Muito bem Eu tô muito feliz de saber que você tá fazendo o exercício junto comigo Continue Diminui Diminui 3 2 1 Ok Diminui o passo um pouquinho Ótimo Agora a gente vai fazer um exercício Agora a gente vai fazer um exercício Vamos trabalhar também o abdômen Olha só Os cotovelos vêm aqui pra cima E você vai levar o joelho em direção ao cotovelo Não é o cotovelo pra baixo, tá? É o joelho que sobe Isso Sorria Quanto mais você subir o joelho na lateral, mais você vai trabalhar o abdômen Uau Isso Continua 3 2 1 Descansa Respira Respira fundo Isso não é só uma caminhadinha em casa É um treino Uma aula de ginástica Que serve pra melhorar a sua qualidade de vida Ótimo Agora ó Cruza lá atrás Isso Pra dar equilíbrio Quando dá o passo lá atrás Abre o braço Abre o braço Uau Quem disse que não dava pra fazer exercício em casa, né? Aqui no canal do Aurélio tem mais de 600 vídeos com exercícios fáceis para você fazer em casa. Isso! Três, dois, um, caminha. Muito bem. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Você vai abrir e, ó, leva a mão, levanta o calcanhar, ó. Volta a outra, volta ao calcanhar. Isso! Uau! Sorria. Pam, pam. Isso! Muito bom. É a palma da mão que vai para frente, ó. Esse exercício aqui, ó, parece aquelas aulas de Kung Fu, né? Ó. Isso! A música vai ficando cada vez mais rápida e a gente vai ter que aumentar o ritmo. Vem comigo! Ótimo! Muito bem! Caminha! Respira fundo. Agora, ó, você vai chutar e levar a mão contrária no joelho. Isso! Chuta! Muito bom! Estamos quase chegando a um milhão de inscritos no canal. Um milhão de inscritos é muita gente. Eu dependo da sua ajuda para ajudar a divulgar o canal, para a gente bater essa meta e comemorar juntos um milhão de pessoas, melhorando a qualidade de vida em casa. Força! Vem! Isso! Continua! Sorrindo! Pam, 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 pam. Mais um pouquinho. Isso! Força! Ótimo! Caminha no lugar! Esse treino é legal você convidar alguém para fazer junto com você. Você, inclusive, pode convidar um amigo para fazer junto com você aí na sua casa. Que tal ao invés de marcar uma janta com um amigo, você marca um treino com um amigo. Coloca na televisão aí e faz junto. Vai ser muito mais divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ótimo! Foram 15 minutos de treino. Daqui para frente, a intensidade vai aumentar e a velocidade dos exercícios também. Agora, olha só. Palma embaixo do joelho. Vem! Isso! Muito bom! Chegamos na metade do treino. Aqui no canal, tem quatro níveis de exercícios diferentes. Esse exercício aqui, ele é do nível 3. Ou seja, é um treino intermediário, né? Tem exercícios aqui no canal do nível 4 que são mais difíceis. E tem do nível 1 e do nível 2 que são mais fáceis. Ótimo! O nível 1 é sentado na cadeira. O nível 2 é exercício com apoio. E o nível 3 é esse aqui, ó. Sem apoio e mais difícil. Então, se você conhecer alguém que tem dificuldade de fazer exercício, pode indicar o canal e fale para fazer os exercícios do nível 1 ou do nível 2. 3, 2, 1, descansa. Eu organizei esses níveis para você ter mais segurança e não cair, assim, num vídeo muito difícil para você. Então, imagine só se uma pessoa mais idosa que faz exercício do nível 1, quando eu solto um exercício do nível 3 ou nível 4 do canal, ele já sabe que é muito perigoso ele fazer porque ele não está acostumado ainda. Agora, quando eu solto um exercício do seu nível, é muito mais fácil, né? Toda semana tem vídeo novo por aqui para ajudar você a melhorar a sua saúde. Caminha. Isso. Abre o peito. Ó. Tapa no calcanhar. Isso. Muito bom. Sorria. Sorria. Isso. Muito bom. Tapa no calcanhar. Postura. 3, 2, 1, ok. Caminha no lugar. Sorria. Sorrindo fica tudo mais fácil. Ótimo. Ótimo. Afasta. E agora, a gente vai fazer uma rotação de tronco. Só que você vai ficar olhando para frente para não dar tontura, tá? Olha para frente, gira o corpo para um lado, gira o corpo para o outro. Olha aqui, ó. Levanta o joelho e gira. Isso. Conseguiu? Conseguiu? Muito bom. Não precisa girar muito, nem girar forte. O importante é fazer esse movimento do corpo. Olha para frente. Isso. Postura. Sorria. Sorria. 2, 1, ok. Caminha. Isso. Agora, eu vou pedir para você contrair o seu abdômen. Para um pouquinho. Inspira. Solta o ar. Puxa o abdômen lá dentro. Inspira. Solta o ar. Puxa o abdômen lá dentro. Eu não quero a barriga estufada para frente. Eu quero a barriga contraída. Vamos fortalecer a nossa cinta natural, tá bom? Contraiu? Continua respirando. Contrai. Isso. Caminha. Afasta a perna. Isso. A gente vai caminhar como se fosse um cavaleiro, tá? Ó. Puxa o abdômen para dentro. Como se a gente estivesse andando a cavalo. Ó. Para frente, para trás. Isso. Olha o abdômen lá dentro. Muito bom. Ó. Se tiver fácil, agacha. Abdômen contraído. Isso. Muito bom. Ótimo. 20 minutos de treino. Agora começa a aumentar a intensidade. Faltam só 10 minutinhos. Então, se você trouxe uma água, pode tomar um gole. E se preparar. Na próxima vez que você for fazer o treino, já deixa uma garrafinha de água do lado. Porque começa a faltar o ar. E tomar um golinho de água vai ajudar bastante. Agora, olha só. Você vai agachar um pouquinho. Como se fosse sentar num banquinho lá atrás, tá? Leva o bombom lá para o fundo. Quando subir, sobe o braço junto. Desce. Sobe. Vem. Isso. Se doer o joelho, faz curtinho. Se conseguir, vai lá embaixo. Isso. Ótimo. Muito bom. Continua. Se cansar, faz bem curtinho. Ou o padre descansa um pouquinho. Não tem problema. Ótimo. Ó. Acelerei. Vem comigo. Batendo palma agora. Três. Dois. Um. Caminha. Pã, pã, pã. Postura. Puxa o abdômen lá dentro. Continua respirando. Abdômen colado lá atrás. Muito bom. Próximo exercício. Pam, pam, pam. Olha a mão. Vai para o lado contrário. Quando der o passo, dá uma aguechadinha. Se conseguir, não doer o joelho, tá? Muito bom. Vamos acelerar? Vem. Rápido. Isso. Sorria. Quem faz exercício é mais feliz, mais alegre, mais saudável. E com esse treino, a gente vai fortalecer os nossos músculos. Isso. Muito bom. Só mais um pouco. Três. Dois. Um. Ok. Caminha. Respira fundo. E agora vamos fazer o polichinelo. Ó. Ó. Isso. Sorria. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Caminha. Lembra aquele do abdômen? Ó. Vem. Sobe o joelho. Isso. Muito bom. Caminhada em casa. Trinta minutos de exercício. Que equivalem a mais de uma hora de caminhada na rua. Porque aqui a gente faz agachamento, afundo. Faz exercício pro abdômen. Contrai o abdômen. Ajuda a diminuir a barriga. Esse treino é completo. Compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar mais pessoas a fazerem exercícios em casa. Faltam só cinco minutos. Ótimo. Caminha no lugar. Respira fundo. Respira fundo. Vamos aumentando a velocidade, hein? Agora, ó. Palma lá embaixo. Se não conseguir, bate palma no joelho. Mas se conseguir, ó. Isso. Sorria. Esquentou aí? Aqui eu já tô pingando suor. Três, dois, um, caminha. Pã, 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 pã. Agora, ó. Tapa lá atrás. No calcanhar. Isso. Parabéns por chegar até aqui. Se você fizer um treino de caminhada em casa, três vezes por semana, o seu condicionamento físico vai melhorar demais. Demais. Se você fizer todo dia, é melhor ainda. Vamos caminhar em casa. Vem comigo. Isso. Parou. Caminha. É, agora eu vou aumentar um pouco a intensidade. Afasta. Isso. Você vai levar o quadril pra trás e subir. É um agachamento com as pernas afastadas. Presta atenção, porque o joelho vai pra fora, tá? Isso. Muito bom. Sorria. Joelho pra fora. Não quero ver joelho pra dentro, hein? Imagine que você vai sentar no banquinho, lá atrás. Vem comigo. Se doer, alcançar, faz curtinho. Agora, se conseguir, vai lá embaixo. Postura. Ótimo, caminha. Agora eu tenho um desafio pra vocês. Vamos fazer uma corridinha no lugar. Se você não conseguir, você faz assim, ó. Assim é o nível mais fácil. Agora, assim é o nível mais difícil. Você escolhe qual você quer fazer. Assim, caminhando mais rápido ou dando a corridinha, tá bom? Tanto faz. Faça dentro do seu limite. Vamos lá. Foi. Força. Sorria. Isso. Pode ir pra um lado e pro outro, assim. Se cansar, diminui a velocidade. Só mais um pouco. Levanta mais o joelho. Um, três, dois, um. Yes! Parabéns! Você conseguiu fazer o treino completo de caminhada em casa. Aqui no canal, esse é o vídeo de caminhada em casa número sete. Se você quiser mais treinos como esse, se inscreva no canal. Porque toda semana tem vídeos assim como esse. Vamos dar uma alongada lá? Ótimo! As duas mãos aqui atrás. Alonga bem. Inspira. Solta o ar. Ótimo! Parabéns! Eu tô muito feliz. Lembrando que esse treino aqui de caminhada em casa tem o apoio da Nutri Senior. Que é um complemento alimentar da Nestlé. Desenvolvido especialmente para quem passou dos 50. Ele tem um mix exclusivo com 21 vitaminas, proteínas e minerais. Para manter os ossos e os músculos fortes. Além de reforçar o seu sistema imunológico. Nutri Senior. Escolha envelhecer bem. Eu vou deixar um link aqui na descrição sobre a Nutri Senior. Para você conhecer um pouco mais. Um abraço e até o próximo treino. Tchau!